Tudo do mercado da bola e Lucas Moura no São Paulo, vem ou não vem, como tá a negociação? Rames Rodrigues chega ao Brasil, saiba tudo! Tem o dia do São Paulo com boas notícias e muito mais a partir de agora. Salve, salve, tricolores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol SPFC. Jonathan, aqui nesse vídeo vamos passar limpo nas últimas notícias do São Paulo, mercado da bola e muito mais. Mas antes, vamos rumo aos 6 mil inscritos. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Esse combo é totalmente gratuito e rápido, beleza? Meta do vídeo, 50 likes e eu conto com você. Por isso, já deixa o seu joinha aí, beleza? Não se esqueça. E agora, vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, falando aí um pouquinho sobre o dia do São Paulo. Rapaziada, e temos boas notícias no São Paulo, é isso mesmo, né? Ontem, nos treinamentos aí, da segundona, no CT da Barra Funda, tivemos algumas novidades. O Kaleri, por exemplo, que saiu ali, que sentiu no jogo contra o Corinthians, o Kaleri participou de parte do treinamento dessa segunda-feira com o elenco e depois fez um complemento individual. O Gabriel Neves foi a campo, trabalhou em campo com a preparação física e segue sendo avaliado periodicamente para ver aí como está evoluindo a questão do seu trauma na costela. O Erisson, que sentiu no último jogo do São Paulo aí contra o Bahia, saiu inclusive chorando, ele ficou ali fazendo tratamento no refis e passará por novas avaliações. Uma outra boa notícia foi o Igor Vinícius. O Igor Vinícius trabalhou com o elenco, treinou com o elenco e se aproxima ainda mais de sua volta aos gramados. O São Paulo, rapaziada, que agora muda o foco. O foco agora da semana é Copa Sul-Americana, porque quinta-feira o São Paulo já começa a definir aí, decidir a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo vai duelar com o São Lourenço e o primeiro jogo é lá na Argentina. E o São Paulo agora vai ficar focado 100% na Copa Sul-Americana. Já deixa sua opinião aí nos comentários sobre essas notícias, beleza? E bora seguir aqui o nosso giro de notícias do São Paulo e vamos falar sobre o novo reforço do São Paulo. Rames Rodrigues finalmente chegou ao Brasil. O Rames Rodrigues desembarcou no aeroporto de Congonhas na noite desse domingão e foi ali recebido por uma grande festa, foi uma grande recepção proporcionada ao Rames pela torcida do São Paulo que estava ali em estado de êxtase com a chegada do craque colombiano em solo brasileiro para defender a camisa do São Paulo. Rames Rodrigues no São Paulo ganhará o teto do tricolor. São R$ 800 mil mensais e mais as luvas diluídas mensalmente. Então ele vai ganhar um total mensal de cerca de R$ 960 mil mensais e terá aí um contrato de dois anos. E esse pacotão Rames Rodrigues no São Paulo por esse contrato de dois anos custará aos cofres do São Paulo cerca de R$ 19 milhões. E o Rames Rodrigues ontem já foi ali pela primeira vez ao CT da Barra Funda. Pela parte da manhã o Rames passou por exames lá no hospital Albert Einstein e no período da tarde dessa segunda-feira o Rames se apresentou no CT da Barra Funda se apresentou ali ao técnico Dorival Júnior conheceu os seus companheiros de elenco conheceu também os membros da comissão técnica do São Paulo então podemos ver aí que o Rames caiu muito bem com a camisa tricolor. E olha rapaziada, o Rames Rodrigues ele declarou ali que ele vem para o São Paulo com o sonho de ganhar a Copa Libertadores da América então já é aí um sonho bom né é um sonho do São Paulino voltar a ganhar a Libertadores eu queria saber aí a sua opinião, a sua expectativa sobre essa vinda do Rames Rodrigues para o São Paulo de acordo com o Alexander, provavelmente o Rames Rodrigues usará a camisa 19 do São Paulo foram oferecidos três opções de números a ele inclusive a número 50 mas ele optou pelo número 19 que é o mesmo número que ele utilizou no Everton da Inglaterra de fato que essa dúvida sobre qual camisa qual número de camisa o Rames vai usar no São Paulo tiraremos hoje, porque hoje às duas da tarde no CT da Barra Funda tem a apresentação oficial do Rames Rodrigues como novo reforço do São Paulo, beleza? então fica ligado porque hoje às duas da tarde tem a apresentação oficial do craque colombiano Rames Rodrigues como novo reforço do São Paulo, beleza? então deixe o seu like e opina sobre Rames Rodrigues no São Paulo quero saber o que você pensa dessa contratação do São Paulo que certamente é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro não há mais tempo hábil para o São Paulo inscrever o Rames agora para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana mas aí o São Paulo vai trabalhar e o Rames estará no jogo contra o Corinthians jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e será muito importante e bora aqui seguir o nosso giro de notícias do São Paulo vamos falar agora sobre o mercado da bola e essa novela que já começou a virar novela que é Lucas Moura no São Paulo como está, vem, não vem, já fechou, porque a demora vou te explicar tudo o que está acontecendo aqui agora porque a expectativa é de que a negociação com o Lucas Moura chegasse ao fim, tivesse uma conclusão ontem porém há algumas coisas que impedem de que o martelo seja de fato batido rapaziada, primeiro que todas as fontes afirmam Lucas Moura será reforço do São Paulo Lucas Moura estará de volta ao São Paulo agora e ficará no São Paulo até dezembro deste ano portanto ele jogará esses últimos meses de 2023 no São Paulo mas o que está pegando para esse acordo, esse acerto ter uma conclusão final? primeiro que já há um acerto entre São Paulo e Lucas Moura o Lucas já topou voltar ao São Paulo agora e ficar até o final do ano porém o que se discute no momento são os moldes da negociação porque já está certo que o Lucas Moura vai jogar na MLS no Los Angeles FC a partir de 2024 porém o que se discute o que está em negociação no momento é se o Lucas vem para o São Paulo agora como um agente livre ou se ele já vem para o São Paulo como um jogador do Los Angeles FC e vem para o São Paulo por empréstimo o que está pegando agora é isso embora o que tem ganhado força aí nas últimas horas é o Lucas Moura vir para o São Paulo como um agente livre e já com um pré-contrato assinado com o clube norte-americano e com a MLS lá ao contrário daqui a negociação não é só com o clube mas também com a Liga e lá também tem aquela questão do número de estrangeiros de qualquer forma o Lucas Moura não poderá defender o Los Angeles nessa temporada porque lá já há um número excedente de estrangeiros portanto isso só será ajustado para a temporada que vem e aí o Lucas Moura vai para lá então o São Paulo trabalha com a possibilidade de o Lucas Moura vir para o São Paulo agora como agente livre que aí o São Paulo não tem aquela preocupação com a janela que se fecha amanhã dia 2 né o Lucas Moura vindo livre o São Paulo tem mais data mais tempo para inscrevê-lo por exemplo na Copa do Brasil que a inscrição é até o dia 8 e já se o Lucas Moura assinar um contrato com o Los Angeles e ser emprestado ao São Paulo o São Paulo tem que fazer uma correria louca para inscrever o Lucas Moura até amanhã porque amanhã é a data final da janela de transferências porém de acordo com os anquetes do blog do São Paulo essa negociação possa ser que não chegue nem a uma conclusão ainda hoje e somente amanhã o último dia da janela então rapaziada é ter paciência pode ter desfecho hoje? pode já pode ter tido um desfecho quando você está vendo esse vídeo? também pode mas também possa ser que só chegue a um desfecho amanhã dia 2 então é paciência mas Lucas Moura será o novo reforço do São Paulo e eu queria saber sua opinião sobre Lucas Moura no São Paulo beleza? então deixa aí sua opinião nos comentários mais uma vez deixa o seu like valeu o like pela explicação que eu te dei aqui agora então deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho tamo junto é nóis e aqui você já sabe que é como São Paulo sempre e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma